Olá, já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa diário de segunda a sexta-feira, seis horas da tarde nós estamos aqui e tratamos sempre de responder as perguntas que vocês nos mandam para direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e associações e direito previdenciário. São esses temas que nós tratamos aqui no programa, sempre defendendo os direitos que nós temos. Claro que temos muitas obrigações, mas temos vários direitos e nós tratamos é disso aqui no programa, que é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVR. Se você quiser assistir ao vivo esse programa e tiver uma página no Facebook, basta que você acesse esse endereço que está aí colocado na tela. A mesma coisa em relação ao YouTube. Esse programa é reapresentado às sete e meia da manhã, amanhã, sete e meia da manhã, se você tiver alguma dúvida ou algum problema com relação à resposta, escreva novamente para a gente. Está bem? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito de família e associações. E está comigo, com muito prazer, a doutora Solange Guinteiro, que é advogada especialista em direito de família e também professora universitária. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Como é que está? Tudo bem? Um abraço aos nossos telespectadores. É verdade. Os nossos telespectadores que estão sempre ao nosso lado aqui, né? E também um grande abraço à equipe da TVE, que nos permite colocar no ar esse programa. Eu aqui e a senhora aí na sua casa. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica da tecnologia moderna, está bem? Isso é um progresso, isso é um progresso, isso mesmo. Pois é. Bem, doutora Solange, eu tenho muitas perguntas aqui e vou fazê-las para que a senhora tenha a oportunidade de responder, de esclarecer aos nossos telespectadores. A primeira vem da cidade de Gravataí e quem nos faz é a dona Benta Regina. Ela diz que tem 63 anos, é mãe solteira, de um filho de 33 anos, que é sargento. Ela quer casar, dona Regina, e pergunta qual o melhor regime para casar no civil e religioso que garanta nossos bens no caso de minha morte. Temos um terreno com casa, sou aposentado do INSS e funcionária pública. Essa é a pergunta, doutora Solange. Então tá, assim, é dona Benta, né? Dona Benta, eu vou lhe fazer duas opções, a senhora pode escolher duas opções. O que a senhora pode fazer inicialmente? A senhora pode fazer uma doação para o seu filho em relação ao imóvel e fique com o usufruto. Isso é muito importante, que a senhora fique com o usufruto. Ou seja, a senhora pode morar até ir dessa forma melhor, como a gente, como dizia a minha mãe. Então, isso aí não tem a comunicabilidade no seu casamento. Ou também a senhora pode realizar um testamento para o seu filho na integralidade. A senhora pode, porque a senhora só tem ele como descendente. E o importante é que fique uma clausa de incomunicabilidade. Por que eu estou lhe sugerindo essas opções? Porque se a senhora casar pelo regime da comunhão parcial, o que acontece? Metade é da senhora, aquilo que adquiriram na constância da união. Metade é do casamento, desculpe, é também. Metade é da senhora e a outra metade seria do esposo. Mas se porventura acontecer a morte de um de vocês, da senhora, por exemplo, não estou lhe matando, longe disso, né? Mas só para a senhora conseguir entender, o viúvo vai ter direito à metade e também poderá concorrer à herança com o seu filho. E isso é uma decisão atual até do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E se porventura for no regime total da separação, também tem uma discussão, né? Que também poderá ele vir a concorrer com o seu filho. Então, para que a senhora fique tranquila para o seu filho, a senhora pode fazer essas opções que eu falei inicialmente. A próxima pergunta vem da cidade de Caxias do Sul. E quem nos manda, doutora Solangeá, é a dona Gisele. Ela diz o seguinte, eu morei junto com meu marido durante 25 anos. Tenho certidão de nenhuma estável há 20 anos. Agora ele foi embora. Temos um menino de 14 anos e gostaria de saber quais são os meus direitos. Bom, ela teve uma união de 25 anos, né? Então, se ela tem que verificar a escritura essa que ela realizou. Em princípio, ninguém faz pacto antenupcial. Então, seria pelo regime da comunhão parcial de bens. Se for pelo regime da comunhão parcial de bens, tudo que adquiriram na constância da união é meio a meio. Se tem um filho, ela pode postular e deve, né? Uma obrigação dela, postular os alimentos para o filho, para que o pai possa pagar os alimentos. O menino de 14 anos tem que receber os alimentos com certeza absoluta, não é, doutora Solangeá? É, isso mesmo. Até os 18, se ele continuar estudando até os 24. Tá bem. Tem uma pergunta aqui de um telespectador anônimo. Temos um inventário de pai e mãe falecidos que está em andamento faz 15 anos. Somos cinco herdeiros. Eu e mais um herdeiro moramos no terreno. Três doaram os bens para ele, que é o inventariante. No terreno foram construídas três casas. Uma por mim e duas pelos meus pais. O inventariante está morando numa das casas. Não paga aluguel. Está fazendo desmanche e estrago no telhado da casa. Estou com o processo eletrônico e já tentei fazer um acordo com ele e não foi possível. Faz tempo que quero me mudar, mas no fórum dizem que pode demorar muito. O que posso fazer para que a justiça chegue a uma solução, doutor Solange? Bom, assim, é que tem muitos dados, né, processo eletrônico, tem... Eu acho que eles estão convertendo os processos físicos e eletrônicos, que como é um processo de mais de 15 anos, eles estão, hoje o Poder Judiciário está convertendo tudo em processo eletrônico. Então, deve estar nessa fase. Mas seria interessante que ele buscasse o... Ele já deve ter advogado para ele estar há 15 anos no processo de inventário, ele tem que ter advogado. Então, procurar conversar com o advogado, verificar o que está acontecendo. Porque aqueles irmãos que ele falou, né, outros irmãos que doou para o inventário antes, eles cederam os direitos hereditários para ele. Então, tem que verificar o que está acontecendo com o inventário. Porque o inventário, em princípio, ele não tem como demorar tanto tempo, a não ser que tenha litígio entre os bens, os patrimônios, os bens, patrimônio, uma cacofonia, eu estou repetindo. Ou seja, os herdeiros, era isso que eu queria dizer. Então, se tiver alguma discussão em relação a isso, sim. Tem dívidas, tem frutos. E, além do mais, o inventariante que ele referiu não pode ficar, fazer desmanche nos imóveis, a não ser que seja dele. A não ser que ele tenha construído o rendimento dele em relação ao bem que ele refere aí o nosso telespectador. Então, seria interessante verificar com o advogado porque está demorando tanto. E, agora, para que dê andamento, em princípio, no inventário. O que eu sempre faço, assim, uma sugestão que a gente sempre dá. Postule uma audiência na frente do juiz. Eu sei que, hoje, nós estamos ainda em época de pandemia, as coisas estão mais difíceis, mas nós vamos passar, vamos enfrentar essa pandemia, as coisas vão se modificar. Eu, advogado, posso postular uma audiência na frente do juiz. Vê o que está verificando. Eu faço isso, o inventário fica muito, assim, truncado, né? Porque, demorando um pouco, eu peço uma audiência e lá na frente do juiz a gente consegue resolver. Apesar de, deixou fazer só uma conclusão, que, em inventário, não tem audiência porque é jurisdição voluntária. Mas, em razão disso que eu acabei de falar, os juízes marcam, sim, uma audiência perante os herdeiros para ver se conseguem fazer uma composição. A próxima pergunta é de Dona Maria Aparecida, que mora aqui na cidade de Alvorada. Vivi com meu companheiro durante 32 anos. Ele faleceu e deixou uma herança que está em processo de inventário. Tenho 72 anos e, caso venha a falecer antes do final do inventário, Minha filha, que não é filha do falecido, terá direito a alguma parte da herança? Ele deixou cinco filhos de outras relações. Pergunto também se tenho direito aos bens que ele já tinha antes de passar a viver comigo. Olha, vamos fazer duas etapas aí, né? Esse questionamento está bem estento. Bom, em razão, se ela vier a falecer, a filha vai ser habilitada no processo de inventário, em relação ao que ela teria. Então, ela é sucessora, a filha será sucessora. O que a mãe teria direito em vida, vamos dar o seguinte exemplo. Se, porventura, ela não tivesse falecido, terminasse de inventário, ela recebesse a parte dela. Então, ficaria com ela. E, se ela depois viesse a falecer, aí a filha ajudaria. Vamos fazer o inverso, como ela está nos questionando. Se, porventura, ela vier a falecer antes de terminar, aí a filha vai representá-la no inventário. E, consequentemente, se ela tiver direito a receber, a filha será quem vai receber a herança da mãe. No segundo ponto, aí é meio complicado eu responder sim ou não, se ela terá direito ou não. Por quê? Aquilo que se adquirir antes, se o regime for o regime da comunhão parcial, em princípio não se comunica. Mas, também, nós temos aí os bens que podem vir a se comunicar. Quais seriam? Se ela concorrer na herança dos filhos. Então, aí, nos está faltando dados para que a gente consiga, de uma forma correta, responder para a nossa telespectadora. Doutora Salão Giniteiro, nós vamos fazer em um rápido intervalo. Mas é bem rapidinho só. É só o tempo de a gente tomar uma aguinha. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e eu estou tratando hoje de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a advogada Solange Guinteiro. Tenho uma pergunta para ela aqui, de uma telespectadora anônima, que é aqui de Porto Alegre. Tenho 80 anos. Sou professor aposentado do Estado e posso tranquilamente comprovar meu salário. Sou única herdeira de um imóvel onde pretendo residir. Mas não consigo um inventário, pois o imposto de transmissão causa mortes, bens e direitos e doações é o dobro do valor do meu salário. Segundo pesquisa que fiz, o valor da avaliação, deixa eu dobrar aqui, está incorreto. Portanto, não posso pleitear isenção desse imposto. Os documentos que pude adiantar junto ao cartório já estão pagos. E daí, doutor Solange? Ela pode requerer a gratuidade da justiça. Só que tem um detalhe. Ela refere junto ao cartório. Não sei se é um inventário extrajudicial ou se é um inventário judicial. Se for um inventário judicial, ela pode pedir postular, requerer a isenção, sim, do imposto. Porque ninguém vai obrigá-la a entregar o imóvel, vender o imóvel, para pagar imposto. Se ela conseguir provar que ela não tem a possibilidade de pagar essas despesas em razão do que ela percebe mensalmente, ela pode postular a gratuidade da justiça, sim. Porque uma pessoa de 80 anos que é funcionária, deve ser aposentada, claro, do Estado, recebe um salário muito pequeno. E o imposto, então, deve ser muito alto para ser o dobro do salário dela, como ela diz aqui. Isso. Assim, por que eu referi inicialmente, Machado, que se for extrajudicial? Ela não diz para nós se é judicial ou extrajudicial, que essa é a importância. Porque se for extrajudicial, não teria como ela postular. Ou seja, não tem juiz, é um tabelião. Então, se ela não conseguir fazer isso, o que ela pode fazer? Ela desistir do inventário extrajudicial, e aí entra na forma judicial e o juiz tem poderes para conceder a assistência gratuita para ela em relação às custas, a taxa judiciária e também o imposto de transmissão. Isso já está até decidido pelo STJ. Claro que, né? Ela vai ter que comprovar que não tem condições de pagar. Esse imposto de bens, assim, intermortos, intervivos, não sei o quê, é sempre muito alto. Imposto de transmissão causa morte. Depende do valor do imóvel. De 1% a 8%. Tanto que se a gente tem de 1% a 8%, dependendo do valor, aí realmente a gente não sabe qual é o valor do imóvel. É um valor altíssimo. E também, assim, o que é uma sugestão? Porque eu já fiz isso na minha vida profissional. Meu cliente também não tinha condições de pagar na integralidade. Aí eu fui... Não pode pagar parcelado. Aí eu tirava as guias e pagava para o Estado todo mês. Até que quando a gente somou e verifiquei, atualizei os valores, aí ele foi lá e pagou. Também é uma saída que eu já fiz para um cliente meu. Ele não tinha condições de pagar na integralidade. Então, eu fui pagando de uma forma parcelada. Igual o dinheiro em topo de Estado, né, Machado? Pois é, né? É verdade. O senhor Pedro mora na cidade de Sapucaia do Sul. Conseguimos concluir o inventário dos bens que meu pai deixou e não sobrou nada. pagamos todas as contas que ele tinha. Fui o inventariante. Agora, passados mais de um ano, chegou uma cobrança de um armazém perto de onde morávamos no valor de 750 reais que teria sido feita por meu pai. Não temos mais dinheiro algum para pagar tal conta. E eu gostaria de saber, diz o Pedro lá de Sapucaia, o que ele deve fazer, doutora Solange? Olha, eu vou até dar uma sugestão porque juridicamente ele teria que pagar. Eles podem entrar e cobrar de todos os herdeiros. Então, aí vai ter uma possibilidade, uma ação de cobrança. Se eles reconhecem essa dívida do pai, falecido, aí eles vão ter que pagar. Cada um vai pagar no limite da sua legítima. Então, se ele recebeu 100 mil reais, vai pagar dentro de 100 mil reais. É só um exemplo, né, Machado? Mas como ele já nos refere que não tem nada, já pagaram todas as dívidas do espólio, então a sugestão que se dá, eu daria essa sugestão, como estou dando agora, que entre em contato, verifique e faça um parcelamento da dívida. Até para ver se eles conseguem pagar, a dívida é deixada pelo falecido pai. Porque é responsabilidade dos herdeiros neste momento. E é individual porque o inventário já acabou. Pois é, o dono de um armazém que esperou mais de um ano para cobrar uma dívida de R$ 650,00, certamente fará um acerto com as pessoas que fazem parte desse inventário. eles fazem, né, mas é o nome, né, pagar a dívida mais em homenagem a um falecido. Então, por isso que a gente faz essa sugestão. Se ele demorou todo esse tempo, ele pode, com certeza, parcelar. Agora, me diga uma coisa, doutor Solange, agora uma curiosidade pessoal aqui. Se por acaso essa família quiser dizer assim, olha, nós não vamos pagar. meu pai já está morto, terminou o dinheiro, nós não vamos pagar. Eles podem fazer isso? Até pode, eles podem dizer, nós não vamos pagar. E aí, o que que a outra parte que é queridora vai ter que entrar com uma ação, cobrar, né, fazer uma cobrança, comprovar que ele realmente teve essas despesas, e que se, no mercado, eu não sei como é que o mercado, se só anotava no caderninho, então vai ter que comprovar que essa despesa existe e que foi o pai dele que realizou. Então, mais uma ação judicial. E nesta ação judicial, autor, juiz e réu, aí todos os herdeiros respondem. Agora, a senhora falou no caderninho, eu me lembrei, quando eu era guri, isso faz muitos anos, eu ia muito na armazenha lá com o caderninho, para a pessoa anotar lá o que minha mãe me manda para comprar, meu pai. Era o caderninho, o famoso caderninho. Até eu mesmo também fiz isso em buscar no caderninho. Eu levava o caderninho e trazia. Está certo. A dona Severina mora nas cidades de Canoas e ela pergunta o seguinte, doutora Solange, tenho 67 anos e gostaria de saber se posso fazer um testamento dividindo tudo que tenho entre os herdeiros para que eles não briguem quando eu partir. o testamento pode ser manual, tem que ser no cartório, tem que ter advogado e a dona Severina pergunta, o que ela faz afinal? Bom, assim, eu vou, inicialmente vou dizer assim, existem três tipos de testamento, vou tirar o marítimo porque é o mais complicado, né? Então, tem o testamento público, o cerrado e o particular. Esse de próprio punho que ela está nos referindo deve ser o particular, ela pode, do próprio punho, só tem um detalhe, né? Dizer a nossa telespectadora não pode ter rasura, não pode ter espaço, não pode entre linhas nem nada. O cerrado é aquele que se faz também, hoje não vamos dizer de próprio punho, mas hoje já se pode digitar e tem que ter testemunhas. O que eu vou lhe sugerir para que não tenha um tipo de nulidade depois que a senhora realizar o testamento? Faça um testamento público, né? No testamento público a senhora leva um atestado dizendo que você está bem de saúde mental, que isso é importante no testamento para não vir imposto lá depois uma nulidade de um testamento e aí a senhora pode fazer. Também tem que ter testemunhas, né? Não precisa em princípio de advogado, claro, a não ser que seja muito complicado em relação ao que a senhora vai dispor, o que não pode, etc. Mas em princípio não, a senhora procura um tabelião, ele vai lhe dizer o que a senhora pode, o que a senhora quer fazer, livre e espontânea vontade, ele faz, rediz e depois a senhora assina com duas testemunhas. Mas interessante realizar o testamento público, até para consequências a posteriori, ou seja, depois do seu óbito, para que não dê nenhum tipo de nulidade. Para que não haja, como diz aqui a dona Severino, para que não haja briga entre os que ficam. Eu conheço uma família que tinha muitos herdeiros, muitos filhos e tinha uma casinha lá em Tramandaí. Então a casinha ficou lá e eu só sabia porque eram meus vizinhos, acompanhei a discussão toda, não ligaram, brigaram. Hoje eu passo por lá, a casinha está completamente abandonada, totalmente coberta pela grama, por tudo. E daí? O que fizeram com aquela casinha? Não sei o que acontece nesses casos assim, doutora Saldane. Eles devem estar brigando no inventário, por incrível que possa parecer, porque aí ninguém usa, ninguém cuida, ninguém mantém a manutenção e aí o imóvel vai ser desvalorizando. Quando não se chega um denominador comum no inventário, para ver o que recebe, o que não recebe, às vezes a gente tem, eu tenho um inventário aqui de 15 anos, mas é algo assim que demora em razão de quê? Porque aí houve uma união estável, aí vai postular a parte, a união estável com o comitante, então tem uns detalhes aí bem interessantes que aí fazem postergar, demorar o processo de inventário. Porque em princípio ele deveria ser rápido, o processo de inventário. É abrir o inventário, dizer quem são os herdeiros, dizer os bens, pagar os impostos, as custas, e acabou de fazer a partilha. Mas as pessoas às vezes complicam. Doutor Solange, eu gostaria de saber da senhora o seguinte, no mês que vem nós vamos começar os programas especiais do mês de janeiro em que as pessoas, a senhora, por exemplo, vai falar de assuntos específicos. Vai escolher um tema e vai falar. A senhora já escolheu os temas para o mês de janeiro ou para os programas de janeiro? Ah, já escolhi sim, eu acho um tema muito importante que é alimentos. A gente vai falar sobre alimentos, inclusive para os idosos. que coisa boa, alimentos para os idosos, inclusive para os idosos. Tá bem. Doutor Solange, eu tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui nesse programa e desejar que a senhora tenha um, esse mês excelente, final de quinta-feira e que volte sempre. As nossas portas estão sempre abertas aqui para a senhora. Tá bom, eu que agradeço aí, agora vou agradecer eu em especial a equipe da TVR e te agradeço também aos nossos telespectadores nessa audiência boa aí. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Solange Guinteiro. Lembrando que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí